Lucas! Boa noite, Chicão. Tudo certinho? Oh, eu gostaria de tirar uma dúvida contigo aí. Oi, Lucas. Eu moro em Santa Catarina e estou programando para fazer uma viagem para a Aparecida, em São Paulo, né? Fazer um turismo religioso. Enfim, eu nunca entrei dentro de São Paulo, nunca andei em São Paulo. Vai ser a minha primeira viagem. Nós estamos programando para ir em três motos, uma TNR 250, uma CB500X e eu com a minha Tiger 800. Detalhe, todas as motos com garupa. E olhando aqui no Google Maps, ele indicou pegar o rodanel Mário Covas, quebrar na Marginal Tietê e pegar a rodovia Presidente Dutra e seguir até a Aparecida, né? É seguro rodar nossas rodovias aí durante o dia. A gente está pensando em não parar em nenhum lugar em São Paulo. Fazer uma parada no Paraná e depois seguir reto até passar a São Paulo, pelo menos a capital, né? Onde que, teoricamente, é mais perigoso. Porque eu estou meio com o pé atrás, cara, porque moto grande em São Paulo é um alvo nas costas, né? Gostaria de tirar essa dúvida aí contigo, ou o pessoal aí do chat ou da live, que puder me ajudar aí para me deixar mais tranquilizado, vamos dizer assim. Eu agradeço. Valeu. Lucas, sinto lhe dizer que é muito arriscado, tá? Eu sei que é chato, cara, eu ficar falando isso... É chato, cara. Eu não me sinto bem falando isso, primeiro porque eu não gosto desse assunto, mas eu preciso falar, cara. É perigoso. Bem perigoso. Eu recomendo, Lucas, se você tiver a companhia de alguém da região, tá? Se você é completamente... Nunca entrou no Rodonel... Primeiro que o Rodonel, ele não tem posto de combustível. Então você já tem que entrar no Rodonel com combustível, tá? Rodonel não tem posto de combustível. Esse já é uma observação muito importante. Não pode entrar na reserva, nada disso, nem pensar, tá? Porque se você parar ali no Rodonel, der pau, der pane, você estava errado. Ainda mais com essas motos, tá? A Teneré, menos mal. Mas a CB500X e a sua Tiger é um alvo ambulante. Gente, vocês são alvos ambulantes. É muito perigoso. Independente do dia, tá? Qualquer dia. Qualquer dia, tá? E aí é o seguinte, cara. Eu não me sinto bem de ficar falando isso. Tipo, que motociclismo é a gente estar livre pra poder viajar, pra gente curtir as nossas motos. Mas, cara, São Paulo é barril, como a gente fala aqui em Salvador. Ainda mais no Rodonel e lá na Marginal, tá? Não é moleza. Ainda mais com essas motos. Se você me falasse, pô, eu tô com a Royal, menos mal. Pô, eu tô com a moto que não é... Motos que não são visadas. Mas você tá com duas motos que são extremamente visadas. Tá? Eu, quando eu passei no Rodonel, costaram dois caras na hora. E eu tava de Interceptor. Aí os caras olharam e tal. Olhei pra cara deles. Eles não eram, pelo menos pelo que eu vi, não estavam... É... É... Não vou nem julgar que eles estavam pra fazer alguma coisa. Mas eles chegaram do nada. Encostaram. E o Rick, ele até... Ele é paulistano, né? Macaco velho. Já tava lá. Ele já disse... Pronto, ferrou. Os caras vão pegar a moto do Chico. Só que eles olharam e viram a Royal. Ok, passaram direto. Mas eu ainda não vi... Eu olhei. E eles não estavam armados. Não tava mesmo, tá? Eu olhei. E o cara tava com a mão na frente segurando o celular. Tanto que eu falei pro Rick. Mas só pela abordagem, pela... Os caras saindo do nada. Eu disse, cara... Aqui lá... E eu vi o movimento de quem tem BMW. É... É tipo... Os caras passam a 120 no corredor, cara. E... Eu não recomendo você entrar pelo Rodonel. Mas sem uma pessoa da área. Uma pessoa que você confie. E que possa orientar vocês da melhor forma possível. Tá? Eu não recomendo. É uma pena. É. Mas não faça isso. Ainda mais com essas duas motocicletas. Eu não recomendo. Vocês desconhecendo a região. Desconhecendo por onde entrar. E sem ter uma pessoa pra poder guiar vocês. Entrando ali. São dois lugares que eu não... Eu não vou sem acompanhar. Dependendo da moto, tá? Quando eu tô com a Roy, eu tô de boa. Tô tranquilo. Mas eu com outra moto que eu tenho. Eu não vou. Entrar no Rio de Janeiro. Eu entro só com os meus irmãos. Paulo Cabral. E outros amigos que eu tenho lá no Rio. Entrar no Rio de Janeiro. Aliás, entrar no Rio de Janeiro. Só com esses caras ali. Me buscando e eu entrando. Mas em São Paulo. Moto que não seja da Royal. Qualquer moto outra que eu... Harley eu tô de boa. Royal eu tô de boa. Mas se eu entrar de Suzuki. De Vestron. Só com o Rick. Só o Rick lá comigo. E o Rick me orientando. Dizendo. Bora. 120, meu irmão. Eu vou embora. Entendeu? Pra descer pra casa do Marcão. Só assim. Então, Lucas. Triste lhe falar isso. Mas essa é a realidade. Não recomendo. E aí